Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para comentar o Banco do Brasil, mais uma análise muito tranquila, a gente deixou para o final as mais tranquilas, uma instituição financeira de grande porte que dispensa explicações, a apresentação é um pouco mais concisa, mas resultado, a apresentação tem um monte de dados e detalhezinhos que eu não vou entrar aqui porque não faz sentido. Nada para ver aqui, está um acompanhamento tranquilo de uma tese alinhada, resultado, um delta menos positivo, um pouquinho menos positivo, quarter on quarter versus o trimestre anterior, pelo momento macro vivido, quanto mais se estende, mais acaba refletindo negativamente na população e, por conseguinte, inadimplência, PCLD, outras operações e por aí vai. Ainda, sim, muito positivo, forte o lucro líquido que a gente vai ver daqui a pouco, o spread se mantendo em níveis fortes, inadimplência controlada, zero preocupado, o ativo ainda muito descontado, eu não toco aqui antes dos R$50 para nada. Então, antes de chegar em R$50, não tem qualquer movimento que eu vá fazer aqui, a gente fica recebendo o JCPI dividendo sem muita preocupação. Vale ver a análise do quarto trimestre de 2022 que está aqui embaixo na descrição, dado que foi a primeira depois da troca de governo, que era um bafafá, que foi levantado e que não faz qualquer diferença na operação. Isso dito, resultado líquido novamente positivo, como a gente pode ver na tela, está levemente mais fraco versus o quarto trimestre de 2022, que foi muito positivo, mais um recorde, bababá, nada que incomode. Na sequência, a gente vê a carteira de crédito que continua crescendo, na tela, para o pause, então a operação não só com a inadimplência controlada, mas continuamente crescendo, não é uma inadimplência controlada na vibe Santander, que não está controlada, mas não é do tipo eu enxugando o crédito e focado nas novas safras para poder controlar a inadimplência, não. Aqui a gente continua crescendo e ainda assim com inadimplência controlada, que a gente vê na sequência justamente controladíssima com elevação para 2,62%, quando falou V90, acima de 90 dias atrasado, o que é natural com a continuidade do aperto monetário, ainda muito controlada, reforçando a qualidade da política de crédito aplicada pelo banco. Cobertura de 202,7%, isso daí me preocupa zero, e com a cobertura justamente reduzindo, dado que a operação tem adotado há algum tempo já, que a gente tem comentado aqui o caráter mais arrojado, com redução no excesso da previdência com relação a crédito, está falando inclusive no call de que eles estavam defendendo a base anteriormente e agora estão partindo para o ataque. A PCLD se mantendo em níveis mais elevados, a gente vai observar, mas não preocupa, aqui temos o comprometimento da gestão em avançar mais em recuperação de crédito, que teve um arrefecimento, como a gente consegue ver, no canto superior direito da tela. Spread global estável em nível robusto, 4,6%, resultado de tesouraria com continuidade, dado o vínculo forte com a Selic, que está em níveis mais altos, forte resultado também com operação de crédito novamente. A operação, obviamente, sabe o que está fazendo, rendendo muito positivamente toda uma estrutura treinada, alinhada e direcionada para resultado positivo. Receita de serviço com uma delta queda, com uma delta redução verso o período anterior, acompanhado da despesa administrativa, o que gera uma dinâmica positiva. Tem uma redução na receita e tem uma redução nas despesas, acompanhando ali, muito próximo. Projeção. Na tela, apenas para a informação, a gente ainda está aguardando a demonstração de follow-through, de que a gestão consegue, de fato, entregar. Isso aqui ainda é muito recente no ano, para poder começar a fazer uma avaliação mais séria de se isso aqui faz sentido ou não. Por enquanto, é só uma carta de intenções. Finalizando, a minha posição está aqui embaixo, está aqui do lado, desculpa. Cliente. A gente tem cliente overexposed, com exposição excessiva no ativo. A preços vem mais baixo, na faixa de 31, 33. A operação, mais do que sólida, pujante. O preço, menos descasado da realidade, mas ainda assim, com forte espaço para evolução. Ótimo ativo para médio prazo. Acho que a gente não chega a ter ela a longo, longo prazo na carteira, dado que a gente está se aproximando do reconhecimento pelo mercado. Depois eles entregarem 300 mil vezes o resultado do recorde. Aparentemente, aquilo ali está acordando com o mercado. O ativo aqui é um no-brainer, ótimo local para estacionar grande percentual de capital quando ainda se decidindo onde alocar. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram. Arroba Investi com o Sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, eu sou o Pera Comer o Detalho. Um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises durante o dia. Valeu, galera. Beijão! Tchau, tchau!